Estimadas e estimados munícipes, aproxima-se mais uma quadra natalícia, uma época onde os valores como a amizade, a fraternidade, a solidariedade ganham redobrada importância. Mas são estes mesmos valores que, estando presente no dia-a-dia das nossas vidas, fazem com que vivamos numa sociedade mais amiga, mais justa e, seguramente, uma sociedade mais envolvida. Aproveito esta oportunidade para agradecer às centenas de pessoas que colaboraram na iniciativa Natal nas Nossas Mãos, contribuindo assim para o embelezamento natalício das nossas ruas dentro do nosso Conselho. Aproveito também a oportunidade para apelar a que façam as vossas compras de Natal no comércio tradicional, ajudando assim a nossa economia local. Quero, pois, em meu nome pessoal e em nome da Câmara Municipal de Santiago de Cacém, desejar a todos um bom Natal, junto dos vossos centros queridos, e um excelente ano novo de 2020, cheio de saúde e alegria. A entire-dia das nossas ruas dentro do nosso Conselho. Atenção Mãe Atenção Mãe Atenção Mãe Legenda Adriana Zanotto